Eu sei, sempre soube. Tu tinhas visto o que é que aconteceu naquele dia. Mas como não piastes, eu baixei a guarda contigo. Estás a perceber? Não foi só por isso que tu baixaste a guarda. Mas seguindo em frente, hein? Sem rotundas, sem nada, em frente. Eu realmente, pá, eu nunca quis saber o que é que tu tinhas feito. Porque se há coisa que eu não sou, nem nunca fui, é Shiba. Ah, pois não. Nunca foste Shiba. Até ao dia. Que mexeres com a Lúcia? Sim. Pois, claro. Aí não, aí ninguém pode tocar. Tu és uma mãe muito carinhosa, muito extremosa. E para além de nunca ter sido uma Shiba, estás a ver? Sempre tive pena de ti. Tu sempre foste um miúdo inseguro. Andavas sempre a tentar enturmar-te com os rapazes do Ancel, não é? Eu estou aqui, eu estou aqui. Tu voltares porque foi cheia de graça, estou a ver. Eu vi como é que tu usaste a otária da Rosa como escudo naquele dia da Rusga. Tudo o que a Fernanda te acusou era verdade. Era verdade. E agora era uma pena, não é? Estás tão bem com o teu filhote. Era uma pena estragar tudo. Olha lá. Shhh. Cuidadinho, é? Cuidadinho, Rosário, porque esse miúdo inseguro já não existe. Diz a certeza? Tenho a certeza, sim. E tu? Vai ser o quê? A tua palavra contra a minha? Já pensaste nisso? Uma destravada que abandonou a filha e agora voltou para quê? Para achular. Contra a minha palavra? Sou um pai que está a tentar recuperar o tempo perdido. Já pensaste bem nisso? Queremos os dois a mesma coisa. Não, porque tu não gostas de ninguém. Tu usas e deitas fora. Sempre foste assim, pá. Eu conheço-te. Já estou a ver aquele miúdo inseguro outra vez. Estás? Estou. Olha bem lá no fundo. Olha para ele bem lá no fundo. Ele aparece, estás a ver? Sempre que tu olhas para mim. Tu és completamente passada, pá. Podes ter a certeza que sou. E ficas avisado, hein? Não te metas com a minha filha. Ou o teu filho vai ficar a saber a verdade sobre a morte da mãe. Ninguém é tão. Ninguém.